Será que aula envolve processo comunicativo? A comunicação pressupõe alguém que fala e alguém que escuta. E o processo comunicativo, a mensagem tem que ser de uma pessoa e chega na outra. Mas se nós formos parar para pensar bem, a comunicação envolve muito mais que palavras. Existem estudos aí que dizem que a palavra falada, escrita, por exemplo, representa pouquinho do processo comunicativo. Muito é impostação de voz, muitas coisas envolvem a postura da pessoa. E por que não dizer que muitas coisas envolvem outros processos comunicativos, como, por exemplo, imagens, vídeos. Eu penso, por exemplo, num material a ser entregue para alunos hoje em dia. Por que tem que ser um texto escrito? Eu trabalho com direito, mas eu posso muito bem entregar um texto escrito com áudio, um arquivo MP3 de uma aula gravada para os alunos do ano passado. Eu posso muito bem entregar um vídeo do YouTube, porque os meus alunos possam revisar a matéria. Eu posso muito bem trabalhar com imagens que, no primeiro momento, não fazem parte do direito. Tem um assunto que é do direito civil. O que significa uma servidão de passagem? Os professores passam um tempão para dizer o que é uma servidão de passagem. O que tem? Um terreno incrustado no outro. E para a pessoa conseguir sair e ter acesso à rua daquele terreno que está bem no meio da quadra, ela tem o direito de passar por um trechinho do terreno da pessoa que tem acesso à rua. Só que, para explicar tudo isso, é muito mais interessante colocar uma foto do Google Maps mostrando, na prática, o que é uma servidão de passagem. A gente tem muita ferramenta que está à nossa disposição para potencializar o nosso processo comunicativo. E a chave da questão é pensar diferente desde o início que você reflete sobre os primeiros passos da sua aula. Pensar diferente e construir a aula diferente, saindo só do quadro, saindo só do multimídia. Eu vejo multimídia, por exemplo. Será que vale a pena a gente usar o multimídia como repositório de palavras? Aqueles textos em fonte 22 que o aluno lá de trás não enxerga, para a gente ter que ler durante a sala. Ou se a gente pode usar o multimídia para usar uma palavra só, com fonte 144, 150, 200, e chamar a atenção do aluno ou da aluna para aquele assunto. E no segundo momento, colocar uma imagem que resplandece, que diz muito mais do que mil palavras. E para fechar, quem sabe um mapa mental? Um mapa mental para fechar a sua aula vale mais do que 10 mil palavras. Um mapa mental é a essência da sua aula, a sua entrega final, a recomposição de conteúdo. Um mapa mental é exatamente tutti. Um mapa mental é uma olmaz.